A harmonização facial é a técnica famosa e querida do momento. Se bem feita, claro, pode trazer aí benefícios para os pacientes. Pois é, mas como a gente viu aí, é preciso escolher muito bem com quem fazer o procedimento. O TN1 conversou com o profissional sobre os cuidados com a harmonização. Vamos ver. Jussimar é maquiadora e como profissional da beleza, estava insatisfeita com os sinais da idade. Após orientação profissional, estreou seu primeiro procedimento estético com o Botox e gostou tanto do resultado que vai seguir com a harmonização facial. Após os 40, essa área dos olhos começou a me incomodar. Eu sou maquiadora, faço vídeos com frequência, né, para estar demonstrando o meu trabalho. Então, assim, começou a me incomodar bastante. A doutora Isabela fez o procedimento em outubro do ano passado e hoje se sente mais satisfeita com a sua imagem. Ao me olhar no espelho, independente do outro, de outra pessoa, eu falei, não, estou me sentindo bem. Quero dar uma levantadinha aqui, quero melhorar uma ruguinha ali, aumentar os meus lábios. O que é a harmonização? É o conjunto de técnicas muito bem aplicadas, que vão amenizar os efeitos do tempo, vamos dizer assim, e manter você linda naturalmente. Então, hoje eu me preocupo muito com as pacientes quando chegam aqui, justamente com as expectativas versus a realidade, em deixar isso muito bem ajustado e, graças a Deus, todos os resultados de sucesso. Mas aderir à técnica mais famosa do momento exige cuidados que começam com o preparo da pele até os materiais que serão usados. Muitas pessoas pesquisam, né, a área da harmonização facial, mas esquecem um pouco de cuidar da pele, o que é muito importante, a qualidade também, né, uma pele com brilho, viço, é uma pele bem bonita, bem diferenciada. Dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica indicam que, entre 2014 e 2019, o número de harmonizações faciais subiu de 72 mil para 256 mil ao ano, isso levando em conta apenas os procedimentos feitos em homens, o que representa um crescimento de 255%. A busca pela nossa melhor versão é sempre válida, mas, de acordo com a especialista, o resultado só traz satisfação se a decisão for pessoal e não por pressões externas. Ah, doutora, porque quando eu me olho, eu fico meio assim, ou meu namorado, ou meu marido, ou minha companheira, enfim, né, não está gostando e aí eu estou querendo tratar. Tá, mas você está querendo tratar por ele ou por você? Porque o foco, na verdade, tem que ser você, a sua insatisfação. Aí você vai conseguir almejar os resultados que deseja, a sua própria satisfação, a melhora da sua autoestima, porque se você for focar no outro, não vai dar certo. Existe um padrão de beleza que hoje é colocado nas redes sociais, né, no uso contínuo de máscaras, né, e que as pessoas querem, idealizam aquilo. Mas que nem todo rosto é possível. Por quê? Nós temos uma simetria do nosso rosto e nós temos também o visagismo que deve ser respeitado de proporções. Isso tudo a gente senta, conversa e faz os limites. As amigas e os amigos do TN também vão poder dar um up na beleza. Quem participa da promoção tem a chance de ganhar mais de 4 mil reais em tratamentos estéticos. Fique ligado em nossa programação e concorra. Lembra da Jusimara lá do início da reportagem? Ela tem um recado para quem quer dar mais destaque ao que já é bonito por natureza. Eu acho que é algo que realça a nossa beleza. Eu super indico. Quem não quer, né, ficar natural, que eu também respeito, né, a opinião das mulheres que são a favor de ficarem naturais. Mas, se você não tem nada contra, é só você iniciar, porque você vai amar. Estou curtindo muito o resultado. O importante é procurar um profissional habilitado. Com certeza. Falando nisso, né, Bruno, os procedimentos da nossa entrevistada foram feitos na Clínica Interage.